E aí rapaziada, aqui é o Rioran e eu tô aqui pra avisar pra vocês que eu faço live todos os dias, mesmo sexta-feira, lá no meu canal, naquele canal roxo, vocês sabem qual é que o YouTube não deixa eu falar, beleza? Lá no canal roxo bar Rioran, eu faço live lá das 16h até meia-noite com muito jogo de luta, KOF 98, 2002, 35t5, Granblue, Mortal Kombat, Guilty Gear, Blast Blue, muita coisa que a gente faz lá E também rola muitos sorteios, quase todos os dias lá, tem sorteios também que a gente faz, tem os pontos que você pode jogar comigo, pode pedir coach, tem muita coisa lá legal Então, cola lá na nossa live rapaziada e curtam o vídeo E aí rapaziada, o Tokido ele fez uma stream onde ele revelou ali o seu método secreto de evoluir no Street Fighter V e nos outros jogos de luta E isso foi uma coisa bem interessante que ele comentou, mas eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês, pra quem acha que isso aí vai ser uma coisa super mega secreta de verdade e tudo mais O pessoal tá usando muito esse termo, mas não é tão secreto assim e tudo mais, vocês vão entender Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí pra acompanhar, a gente tá postando vídeo aqui quase todos os dias com jogos de luta, beleza? Agora nós vamos tá postando algumas curiosidades também igual a desse vídeo, então se inscreve aí e deixa o seu like, beleza guys? Tamo junto e bom, falando aqui então sobre o Tokido O Tokido mostrou né, ele fez um stream onde ele falou um pouquinho sobre essas coisas assim de treinamento e ele tava até um pouco receoso sobre comentar isso que ele falou, que eu vou falar agora né No início né, ele tava comentando, mas aí ele ficou um pouco em dúvida, mas no final ele realmente contou pra todo mundo Mas antes rapaziada, é pra explicar uma coisa, muitos jogadores falam sobre métodos de treino e tudo mais, sobre o que eles fazem pra se tornar grandes campeões mundiais E o pessoal acha que vai vir uma coisa milagrosa, uma coisa extremamente incrível e tal, mas nem sempre é assim Muitos jogadores, até os grandes jogadores de futebol que vocês conhecem, na verdade eles são muito fortes mentalmente São coisas que eles fazem pra se motivar, coisas que eles fazem pra poder se dedicar a cada partida E você fala, ah mas isso é uma coisa muito simples, é eu mesmo me dedico a cada partida e tudo mais Pois é, geralmente é mesmo, é justamente isso, geralmente são coisas mais simples mesmo Que fazem eles se dedicarem cada vez mais e atingirem ali o 100% de cada partida E isso que o Tokido falou é um dos exemplos Bom, o Tokido, ele tava comentando no início, coisas que eu também já falei nas minhas transmissões lá no canal roxo né De que o Daigo, ele é muito forte em estratégias né, no Street Fighter 5 e nos outros Street Fighters também Que o Sakunoko, ele é muito forte em combos né, combos otimizados Isso até mesmo o Mashabu, jogador campeão mundial aí de Guild Gear né Ele falou que o Mashabu, ele tem bons reflexos pra poder fazer anti-aéreo né No caso não é reflexo, é tempo de reação E ele diz que quando você vai treinar um combo, o ideal seria o que? Você mentalizar como se você fosse o Sakunoko Como se você estivesse conversando com o Sakunoko Porque muitas vezes quando nós vamos treinar os combos e tudo mais No meio da partida a gente acaba optando por combos mais fáceis Desde que sejam bons também E o próprio Tokido faz isso O Tokido também utiliza em alguns momentos como os que são mais simples né Mas o Tokido fala que o Sakunoko não importa a situação Ele sempre opta pela situação mais difícil Desde que vale a pena também né Claro, se não vale a pena não adianta Mas o que eu falo que o Sakunoko sempre vai pra situação mais otimizada e mais difícil Então você mentalizando como se você fosse o Sakunoko No meio de uma partida você ainda, por mais que seja difícil Você vai optar por essas situações Isso vai fazer com que você treine Com que você melhore as suas habilidades E o Tokido tava comentando Sobre uma situação que surpreendeu ele né Quando ele tava na China jogando um torneio né E o Sakunoko tava nesse torneio Onde aconteceu uma situação né De um zanko ali Acho que o Sakunoko que eu entendi Que tava jogando de Akuma né Era na season 2 Se eu não me engano já tinha dropado realmente a Chunin Depois dos nerfs dela né E aí nessa situação ele tinha um jogo Mas era muito, muito difícil de acertar Onde o próprio Tokido não teria tentado E mesmo assim o Sakunoko tentou Só que o custo benefício da sua jogada Era extremamente baixo Se eu acertava ele dava um danozinho Beleza, pequeno ali Se ele erra ele morre né Porque tá errando o Shoryuken E mesmo assim o Sakunoko tentou fazer o Shoryuken Pra tentar combar naquela situação E o Tokido disse que isso surpreendeu ele muito Porque o Sakunoko sempre opta por essas situações Então você imaginando assim como se você fosse o Sakunoko Ou então como se você fosse o Daigo né Por exemplo quando você tá no meio de uma partida Uma situação extremamente difícil Seria você fazer o que? Você mentalizar o que o Daigo faria na situação De que eu estou agora Eu estou em uma situação muito ruim Será que compensa realmente dar um Shoryuken? Talvez eu compensava dar um WC Shoryuken aqui WC Critical Hortu Mas será que o Daigo faria isso? Então essa é a ideia do Tokido De você pensar ali no meio da partida De você pensar nos seus treinamentos Isso é uma coisa que realmente eu faço Desde o meu início dos treinos lá em 2014 Realmente me ajuda muito Me ajudou muito a evoluir O Tokido comentou até mesmo De uma situação na Capul Cup Onde o Sakunoko Parece que foi contra o Mago né Ele optou por uma situação de culpa extremamente complexa né E muito muito grande Em pleno mundial de Street Fighter V Ou seja o Sakunoko sempre vai optar pelo mais difícil E é por isso que o Sakunoko é tão bom assim em execução E aí você aí que joga torneios e tal Eu tenho até uma sugestão aqui pra você Que foi o Paulo Hebe que me disse Uma coisa que você pode fazer também Pra poder otimizar os seus treinamentos Por exemplo Talvez você já tenha jogado torneios né E aí quando você jogou um torneio Aquela sua partida de torneio Você deve ter jogado muito bem Uma das melhores partidas que você já fez Porque você estava concentrado Você estava focado E aí você vê Que às vezes quando você joga uma partida anqueada ali Obviamente que não está dando lag né Você às vezes perde uma partida Mas você vê que você podia ter jogado melhor Que quando você joga um torneio Se aquela partida fosse de torneio Você teria ganhado Então uma coisa que o Paulo Hebe me recomendou E me ajudou muito né Depois que ele falou isso aí Eu subi acho que do outra Diamond Pro Gramassa rapidão Foi o que rapaziada Quando você vai jogar uma partida online De Street Fighter V Quando é ranqueada né Obviamente eu não estou aqui contando partidas com lag E tudo mais Porque vai interferir totalmente Mas você jogar aquela partida Como se aquela partida fosse uma partida de torneio Você dando o seu melhor naquela partida E jogando focado E com objetivos naquela partida Quando você faz isso Você vê que você deu o seu melhor naquela match A gente não costuma ficar tão salgado assim né Também porque você sabe Se você está no torneio E você ficar salgado no meio do torneio Você já perdeu Você já perdeu Você está no Falta um round ali para você ganhar Você ficou salgado Você já perdeu O adversário vai te destruir na partida Então você não tem tempo Se você realmente está dedicado Se você realmente está focado Como se fosse um torneio Você não tem tempo para ficar salgado Então pode ser depois da partida Mas durante a partida Você tem que se manter focado E se você imaginar por exemplo Que quando você está fazendo um combo Você está ali Como se fosse o Saco Noco Você sempre vai optar Ali pelas situações Que tudo bem Que são mais difíceis Mas você sempre vai estar treinando No meio da partida Sempre que você tiver uma situação apertada Se você se imaginar Como se fosse o Daigo Você sempre vai procurar uma opção Ali que seja viável Para poder escapar E que não precise realmente Se as casas demais também A gente tem que lembrar Que o Daigo também manda o Mechores Também tem isso Bom rapaziada Então esse aí foi o método secreto Igual a galera está falando Do Tokido De evoluir Nos jogos de luta O que vocês acharam rapaziada Achei bem interessante Não é uma coisa assim Tão inovadora Assim É uma coisa como eu falei Eu já faço isso aí Desde 2014 Mas é uma coisa Que a gente vê Que o Tokido Que está no topo do mundo Faz isso também Então comentem aí Se isso te ajudou Por favor compartilha Esse vídeo aí Naquele seu grupo Do Whatsapp Naquele grupo lá Com seus amigos Que gostam de jogar o Jota Para poder conversar Um pouquinho aqui Entender um pouquinho Cada vez mais Estudando aqui Os jogadores internacionais Aqui Que é uma coisa bem bacana Bacana essa conversa Que o Tokido teve Aí nas streams E eu vou estar trazendo Cada vez mais isso Para o meu canal Beleza Inclusive se você gostou Comenta aqui Beleza Se você realmente quer Esse tipo de conteúdo Se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreve aí Para poder acompanhar A gente está postando Um vídeo quase todos os dias Rapaziada E me segue lá No Twitter E no Instagram Tamo junto rapaziada Não deixe de acompanhar Os próximos vídeos E é nóis Não deixe de acompanhar 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 Obrigado.